Oi, seu Doré! Fala galera, beleza? Estamos aqui vendo a cerimônia da bola de ouro de 2021. Vamos ver quem vai ganhar para mim, vai ser entre o Messi e o Lewandowski. Eu estou torcendo para o Lewandowski, estou falando para o Cristiano Ronaldo, e a única coisa que vai na minha cabeça, pensar que o Messi pode ganhar 7 balas de ouro, é em 2018. A bola de ouro que roubaram dele, que daram para o Modich em 2018, fazendo uma temporada perfeita. Agora vamos torcer, né mano, se não ganhar 7 balas de ouro. Estou sendo sincero com vocês, estou torcendo para ele não ganhar, não quero que ele ganhe. Porque eu ainda acho que o Cristiano Ronaldo pode ultrapassar o Messi algum dia. Isso é difícil, é difícil, mas o cara tem 36 anos, tem. É isso, agora é torcer e ver se o Lewandowski vai ganhar, porque para mim é o mais justo, né. O cara tem números impressionantes que ele ganha nessa temporada. Então bora. Já aconteceram outros prêmios essa noite, a Alex Apoteias ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo, merecidamente, na minha opinião. O Peter ganhou de melhor jovem, o Lewandowski de centro-avante da temporada, né. Isso é meio esperado, né. O Donnarumbo de melhor goleiro. E agora é esperar para o prêmio mais importante. O prêmio mais importante. Cara, pensa como é que eu estou lá. Imagina se o Messi ganhar a bola de ouro, imagina. Vai ser um dos piores finais de semana. Porque o Flamengo perdeu a final e o Messi ganhar a bola de ouro vai ser, nossa, horrível para mim, horrível. Dois pesos assim na consciência que eu não sei como é que eu vou lidar não. Tem que lidar com zoação, tem que lidar com tudo. Se Deus quiser o Lewandowski ganha para amenizar essa semana que está sendo difícil. Então bora. Quinto lugar. Quinto lugar. Canter. Canter ficou em quinto. Canter, para mim, deveria ficar em quarto. Benzema em quarto. Karen Benzema em quarto. Jogou demais, Benzema. Desencantou, desencantou demais. Gosto do Benzema. É o top 3. Jorginho. Top 3 é o Jorginho. Já embalaram do terceiro. Agora ele está entre Lewandowski e Messi. A única coisa que se passava na minha cabeça nesse momento era, e se o Messi ganhar? O que eu vou fazer? Como é que eu vou pensar? Realmente, como fã do Cristiano Ronaldo, é muito difícil admitir que essa premiação deu o prêmio para ele de novo. Mas vocês vão ver a minha reação, eu vou dar uma explicação logo depois. E é isso, gente. A única coisa que a gente estava pensando nesse momento era 2018. Aquele ano que roubaram o Cristiano Ronaldo. Então bora para o vídeo. Então, gente, vocês querem ver a minha reação? Deixa o like no canal, que é o próximo take. Próximo take e minha reação. Mas antes da minha reação. Espera aí. Designer Kevin aqui na descrição. Ele que faz as capas lindas do vídeo. Vem aqui na descrição fazer um projeto designer com ele. O conhecedor é? É? Puta merda. É, gente. Não foi uma boa semana para mim. O Messi ganhou a bola de ouro e o Flamengo foi vice-campeão do Libertadores. O Lewandowski, para mim, merecia mais. Mas não posso negar que o Messi jogou demais. Agora sim, agora é aguentar. Agora é aguentar. Agora é aguentar. Agora é aguentar. A gente vai ver a resposta do Cristiano Ronaldo dentro de campo. E a do Messi também, né? Porque o cara joga muito. Mas para mim, forçaram. Forçaram um pouquinho para dar esse prêmio para o Messi. É isso, gente. O que vocês gostaram? Deixa o like, inscreve no canal. Tchau.